Vamos lá! Inteligente campeão! Boa! Circula, circula! Já começou bem! Chuta, chuta! Não aceita, Maria! Não aceita! Bora, Maria! Agora tem que raspar de volta, velho! Vamos lá! Vamos lá! Pesada, meu! Segura aí, segura aí! Espera um pouco! Maria, vai na Jeep! Vai na Jeep se precisar! Vamos lá! Entra o homoplata, campeão! Vamos lá! Não deixa parar, Maria! Não deixa parar! Inverte, inverte! Começa a inverter! Inverte, inverte! Você tá pegando assim que tá fazendo, você tá pegando lá de Itacila! Continue invertendo! Pode entrar mais lá não! Aí! Inverte, inverte, inverte! Boa! Vai na perna! Vai na perna! Vai na perna! Vai na perna! Pega o joelho! Tira a perna! Pô, vamos subir! Você tá com a lapela! Não aceita aí não, Maria! Vai parar aí de novo! Acorde, Maria! Entra, 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 entra! Vai pra dentro! Vai pra dentro! Cai pra dentro! Fecha a guarda aí! Fecha a guarda aí! Fecha a guarda aí! Levanta! Faz pegada! Bora, Maria! Maria! Vamos acordar, hein! Lapel, drag! Mão direita na lapela! Cruzada! Tá aceitando muito! Tá aceitando muito! Fecha essa guarda! Fecha essa guarda! Levanta ela! Tomou a Inagi! Pressão! Ela vai ficar parada aí! Tá bom pra ela! Você tem que chutar! Isso! Estica, estica! Não deixa ela parar, cara! Vai pras costas! Pras costas, então! Pegada aí! Vai lá! Vai! Aê! Pressão! Fecha! 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 Aê! Aê! Vai passando pra outro lado! Cuidado com essa pegada na mão! Não tem que botar pra outro lado! Cozada aí! Não precisa bater agora! Vamos, mano! Arrar os braços! Tinha que ficar no quadril! Pegada no braço! Pegada no braço! Tira essa mão da sua gola! Fecha a guarda, então! Maria! Cai logo o braço, Maria! Aê! Faz a pegada que você tem! Aê! Vamo entrando! Vamo entrando! A sua pegada primeiro, Maria! Tem que fechar, Maria! Tem que fechar! Tem que fechar! Foi! Foi lá! Vai! Sobe! Tem que subir, cara! Vamos! Aí, grima! Ou sobe ou vai pra deep! Não para! Não para, Maria! 5 minutos! 5 minutos, meu! Estão jogando perto de Esgrima! Estão jogando perto de baixo, não! Chuta a bunda pra baixo! Estão jogando! Chegando! Isso! Baixinho! Aê! Chuta pesada! Ficou desagradável! Sobe de joelho, Maria. Boa! Boa! Agora sobe! Entrou na Jeep. Vamos subir! Vamos subir! Continua indo para baixo. Não perde. Só que não para aí. Joelho lado para o lado. Lado para o lado com o joelho. Sai para trás, Maria. Vai para o backstay. Come out the back. Come out the back. Come out the back. Vamos raspar logo. Sobe! Não pode parar, Maria. Vamos subir, cara. Está na sua. Ela está parada. Está melhor vir aí, Laís. Seguir aí. Está bem. A gente tem mais pesada. Está mais pesada no quadril. Vamos subir. Está bom, caralho. Agora vai. Agora vai. Não diz que não vai. Não diz que não vai. Aí! Boa, Maria. Raspa e sobe! Sobe! Não para! Não para, campeão. Não para! Não para! Não para! Pesada! Pesada! Aê! Aê! Boa! Raspa! Sobe agora! Não para aí, porra! Sobe na deep, velho! Sobe! Puxa a bunda dela para o chão! Puxa a bunda para o chão! Ajusta, campeã! Vamos subir! Dá para ganhar! Faz ela andar! Lado para o lado! Lado para o lado! Sobe! Sobe! Tem que subir! Vamos subir! Sobe! Sobe! Segura! Não, porra, Maria! Pega! Levanta! Boa, Maria! Boa! Continua! Acelera agora! Acelera agora! Acelera agora, campeão! Maria! Maria! Subiu para o espaço! Só para o espaço! Agora o local! Campeão! Estamos no jogo! Vamos ganhar! Tem tempo! Tem tempo! Chuta, chuta na guarda dela Chuta a guarda dela Quebra pegada, postura alta Postura alta Pressão agora, ganha meia Não, não aceita Maria, vamos pôr na guarda Bora campeã, não para cara Três minutos Fica em pé Tenta fechar sua guarda Cara, ela parou mano, ela tem que ir Começa a inverter, inverte, inverte Vai para dentro Vai para dentro Vamos raspar a Maria, sobe, nas costas A tesourinha Vamos raspar campeã Toma Inag Isso, assim, não para, continua, continua Continua atacando, continua atacando Inverte, o triângulo está dentro Inverte Inverte, tem tempo, dois minutos Bora Maria, um e meio Ela parou por cima, Maria Triângulo Agora ataca, vai no braço, vai no braço Vai, 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 vai Abre, vai, abre, vai Pega Vamos pegar Boa, boa, no pescoço Underhook na perna Underhook na perna 50 segundos Maria Vamos atacar, não para A gente tem que raspar A tesourinha está aí Bora, ataca, ataca Abre o jogo, Maria Ela vai ficar segurando Pé na cintura Estica ela Pé na cintura Estica ela Estica Estica Pé na cintura Levanta 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 Para cima Mais uma Triângulo, Maria Triângulo Triângulo Põe o triângulo Puta que pariu 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 Obrigado.